Temer propõe reforma trabalhista que pode mudar o direito a férias e décimo terceiro salário Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas Hoje eu vou falar sobre esse tema que é muito polêmico Infelizmente não está sendo dada a devida atenção pela grande mídia brasileira Mas isso também já era de se esperar Por isso que você vai ver aqui uma pequena análise sobre esse tema Nesse vídeo nós vamos falar sobre as seguintes coisas A gente vai ver o que a tal da crise tem a ver com o déficit fiscal brasileiro E com a consolidação das leis do trabalho Com as privatizações e também com a Petrobras Toda vez que a gente fala em privatização é claro que a gente vai falar da Petrobras É o que é o seguinte, em nome da crise Vão ser então votados essas medidas aí que vão mexer com as leis trabalhistas brasileiras Vão ser aumentados ainda a questão do déficit fiscal O governo pretende aí aumentar, pedir mais uma carta branca Para gastar mais dinheiro no próximo ano, 2017 E por conta disso vai alegar, já está alegando aliás Que serão necessárias privatizações Para sacrificar, por exemplo, algumas coisas E finalmente tentar resolver a crise De fato a gente sabe que um governo com essas características Características de neoliberal Ele nunca consegue resolver as crises Porque é justamente nisso que ele lucra Ele fica pregando a desgraça todo o tempo Dizendo que está ruim, não tem dinheiro, não tem dinheiro Daí ele sai vendendo tudo Sai reduzindo os direitos trabalhistas E piora o máximo possível para a população Para o país em questão Para depois quando não tiver mais nada ali Ele entrega o país inteiro Contanto que ele ganhe dinheiro com isso É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui no governo do Temer E aí a gente vai provar A gente vai mostrar esse rastro Através aí da notícia Em primeiro lugar vamos entender o que está acontecendo Lendo esse artigo aqui Que foi publicado no dia 9 de agosto de 2016 Hoje é dia 15 No portal do Holanda Depois a gente, como é um portal assim Que a gente não conhece muito A gente vai demonstrar isso também em outros sites Só que os outros sites estão maquiando isso um pouco mais Por isso que eu comecei com esse aqui O portal do Holanda A proposta da reforma trabalhista Que está sendo desenhada pelo Palácio do Planalto Prevê flexibilização de direitos assegurados aos trabalhadores No artigo 7º da Constituição Federal Que abrange um conjunto de 34 itens Desde que mediante negociações coletivas Veja bem Se são direitos assegurados aos trabalhadores Você vai flexibilizar direitos? Então você está falando aqui de retirada de direitos A palavra mais clara para isso Só que eles procuram falar de uma maneira que não vai chocar tanto Mas flexibilizar direitos significa retirar direitos Ou você acha que eles vão flexibilizar Para dar mais direito ao trabalhador? Com certeza não, né? Segundo o interlocutor A ideia é listar tudo o que pode ser negociado Para evitar que acordos que vierem a ser firmados Por sindicatos e empresas Após a mudança nas regras Possam ser derrubados pelos juízes do trabalho Bom, juízes do trabalho que devem ser aí Grandes vigias aí Grandes pessoas que devem observar essas leis do trabalho Então está se fazendo de uma maneira Para que eles não possam Então interferir nessas mudanças Sabe-se a que condições Os sindicatos vão ser levados a negociar Com as tais empresas Farão parte dessa lista Os direitos que a própria Constituição Já permite flexibilizar em acordos coletivos Como jornada de trabalho Oito horas diárias e 44 semanais Jornada de 6 horas para trabalho ininterrupto Banco de horas Redução de salário Participação nos lucros e resultados E aqueles que a Carta Magna Trata apenas de forma geral E foram regulamentados na consolidação das leis do trabalho Estão nesse grupo Férias, décimo terceiro Adicional noturno Insalubridade Salário mínimo Licença paternidade Auxílio creche Descanso semanal remunerado E FGTS Ou seja Eles vão partir para negociar Tudo o que tem aqui no artigo 7º Da Constituição Federal Para facilitar a sua vida Eu coloquei aqui O link Da Constituição Federal E você vai poder ler Então aqui no artigo 7º O que está escrito Por exemplo Aqui ó FGTS Fundo de garantia por tempo de serviço Que é um direito adquirido pelo trabalhador Desculpem Que agora vai ser Digamos Questionado Para dizer aqui Flexibilizado Com certeza Eles vão tentar mudar isso Pois bem Como eu falei A notícia do jornal Orlando Vamos ver nos outros sites O que eles dizem O governo quer aprovar mudanças Na legislação trabalhista Ainda em 2016 Um dos pontos É a regulamentação Do trabalho terceirizado Há também Projeto para redução Da carga horária E salário Para empresas em crise Então você vê aqui A confirmação Do que estava escrito antes Só que de uma maneira Assim mais suave Eles não falam muito assim Sobre a desgraça toda Que está por vir Essa tal da flexibilização Das leis do trabalho Vamos ver aqui Em outro site Medidas impopulares Ficam para depois da eleição Quer dizer Esse site aqui Do dia 25 de julho De 2016 Paraíba agora Ele diz que As medidas impopulares Ficam para depois Da eleição Embora consideradas Prioritárias Pelo Palácio do Planalto Propostas impopulares Como a reforma Trabalhista E previdenciária Então vão mexer Também com os aposentados E o teto Para gastos públicos Só avançarão No congresso Após as eleições Quer dizer Ele fala aqui De teto Para gastos públicos Só que depois A gente vai ver Que ele também Quer gastar o mesmo Tanto em 2016 Que já gastaram Esse ano Temer prepara Uma reforma Trabalhista Para agradar Os empresários Essa aqui É uma opinião Contrária Daqueles outros Jornais que nós vimos Que é uma jornada Mais da direita E aqui é mais Da esquerda Carta capital Do dia Deixa eu ver aqui O dia O dia Cadê 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 Onde está o dia Será que eu passei Batido Dia 7 de junho De 2016 Está bem aqui 7 de junho Crise Acende Alerta Entre as centrais Sindicais Não só Pelo desemprego Mas por alimentar Retórica Por revisões De direitos Trabalhistas É claro que Antes da gente Comentar isso aqui Pessoal Vou mostrar primeiro A reação De um lado E de outro É claro que Isso vai gerar Também atos Em defesa Dos direitos Trabalhadores Que ocorrem No próximo dia 16 de agosto Ou seja Amanhã Na próxima terça-feira Coordenados por Oito centrais Sindicais Trabalhadores Se unem Por direitos Ameaçados Notícia Do dia 13 de agosto 2016 Ou seja Amanhã Vai ter manifestação Vocês podem ver Aqui quem quiser Se manifestar Onde essas Manifestações Que vão ocorrer Em todo o Brasil Organizando Os atos Pelo Brasil Estão as centrais Força Sindical Central Única Dos Trabalhadores Força Sindical Que inclusive Apoiou o impeachment Através do Paulinho Da Força Agora vão fazer Manifestações Central de Trabalhadores E trabalhos Ficaria esquisito Paulinho da Força Está apoiando Ele faz parte Da Força Sindical E está apoiando Isso aí Na verdade Ele lutou por isso Então Agora Vêm as consequências Dia 16 Será o dia Da mobilização Nacional E luta Pelo emprego E pela garantia De direitos Bom Se você Acha Que eu estou Exagerando Essa coisa De fim De décimo terceiro Fim de férias Talvez não seja O fim Mas uma redução Então assim Imagine Essas forças Sindicais De todo o Brasil Elas estão se manifestando Em todo o Brasil Elas devem ter Advogados E especialistas Que estão analisando E perceberam o risco Por isso Se uniram Todas Para organizar Então Um movimento Uma manifestação Em prol dos direitos Do trabalhador Então não deve ser Exagero Aqui Do seu Locutor De falar Sobre o perigo Que isso envolve Eu acho Eu acho que Vocês Os empregados E tudo mais Devem se preocupar E se informar Melhor Sobre o que está Acontecendo E aí nós Temos uma coisa Que começa A caminhar Em direção Aquilo lá Que eu já falei Antes Sobre déficit fiscal Que é nesse site Aqui O Infomoney Que é mais voltado A dinheiro Então ele fala Assim Temer fala Em medidas Impopulares Aumento de imposto Está na mira E ele fala Uma coisa Que é interessante Para o déficit fiscal De 2017 Ficar abaixo Desse ano 150 bilhões Contra 170,5 bi Será preciso Recorrer A correção Ou a criação De algum tributo A área econômica Que é um número menor A política É um número maior Então eles já estão Prevendo aqui O seguinte Para o próximo ano Eles estão falando A crise está muito braba E não sei o que E aí a gente vai ter que Arrombar os cofres públicos De novo E daí Isso é necessário Para que a gente Possa pagar as contas E novamente Eles entram naquela política De aumentar o salário De quem vai julgá-los E condenar o trabalhador Quem está sofrendo isso A gente tem visto Que eles Apesar de falar em crise Eles aumentam O salário Agora há pouco Foi do procurador-geral Da república E mais de outros procuradores Com impacto De 250 milhões Por ano Inclusive já em 2017 Então assim Eles pegam esse dinheiro Para pagar A conta De quem está aprovando As coisas dele Para comprar as pessoas Que vão dar apoio Para que ele Prossiga nesse caminho Parece uma coisa Sombria Mas aqui nesse vídeo Da Miriam Leitão Que eu aconselho vocês Que vejam Miriam Leitão Comenta anúncio de Temer Sobre medidas impopulares A Globo A mídia Essa grande mídia Já começou A preparar terreno A visão do povo Que a crise É muito braba E que por isso Vão ter que fazer Algumas reformas Criar impostos E privatizações E daí ela aproveita E fala em Petrobras Fica muito descarado Aqui o que ela fala Não haverá outra saída Quer dizer Ao fim do mundo Não tem outra saída O Brasil não pode Voltar a produzir E ganhar dinheiro Com a sua própria produção Não tem esse tipo de saída O que tem É a gente se desfazer Das nossas coisas É pagar mais imposto E se lascar todo mundo É mais ou menos Isso que ela prega Se o governo quiser Continuar fazendo agravos A determinados grupos O país vai afundar Ainda mais no vermelho Entendeu? Então eles Eles conduzem Eles induzem A população E aos seus espectadores A acreditar Que realmente Que a única saída Que existe É entrar no retrocesso De tirar direito De trabalhador Vender tudo O que tem Se entregar E depois disso Pessoal Olhem aí Os governos neoliberais Não há solução Depois disso Porque você Descapitaliza Todo o governo Você quebra Toda a máquina pública E daí você perde força Um governo Sem força Não consegue Controlar mais nada Fica totalmente Entregue Às empresas Ao mundo Capitalismo Selvagem Veja bem Eu não sou contra O capitalismo Sou a favor Do capitalismo Só que o capitalismo Moderado Uma social democracia Uma coisa que Apesar de estimular O crescimento Através do capitalismo Mas você não deixa De olhar Pelos trabalhadores Não pode virar Uma coisa Tipo a China A China Que a gente A gente pensa assim A China é comunista Sim é comunista Deveria olhar Pelo trabalhador Mas é exatamente O contrário Que faz É uma coisa Também totalmente Neoliberal Que tira o direito De trabalhador Isso é conhecido Na China Então estou aqui Também criticando Governos comunistas Que se dizem comunistas E depois Tiram o direito Do trabalhador É isso Há que existir Um equilíbrio Quando você Enfraquece Um governo Um país Você não tem mais Como reagir A essas grandes empresas O que está acontecendo No Brasil Hoje é isso E em grande parte Defendido por essa figura Aqui A Miriam Leitão Você deve assistir Esse vídeo dela Eu não vou aqui Colocar para tocar Porque Você pode Eu vou deixar aqui O link E você pode Visualizar Veja esse vídeo dela E depois comente Aqui no nosso canal Notícias Comentados O que você achou É um completo Entreguismo Uma lavagem cerebral Entreguista Tudo em nome De uma crise Tudo em nome De uma coisa Que assim Não tem saída O detalhe Vem agora Pessoal Detalhe dessa crise É que a gente vê Que existe Por exemplo Essa coisa do petróleo Que eu falei pra vocês De entregar a qualquer preço A gente vê aqui Em outros sites Do dia 6 de junho Temer e Serra Apressam-se Para entregar o pré-sal Está aqui no site Outras mídias Outras palavras E realmente Isso daqui Não sai dessa forma Claro na grande mídia Mas o que a gente tem visto É um movimento pra isso Ontem eu já publiquei Um vídeo Falando sobre O José Serra Querendo entregar O pré-sal Você pode ver Aqui nesse meu Outro vídeo Que apesar de ter recebido 23 milhões Ilegais Da Udebrecht Tem um esquema Que protege O José Serra Para que ele continue Nessa empreitada De tirar Petrobras De entregar o pré-sal E aí repetir Aquilo que talvez Aconteceu Repetir talvez Aquilo que aconteceu Com a Vale do Rio Doce Que foi a completa Entrega da Vale do Rio Doce Quando O partido Do José Serra Que era o Fernando O Fernando Henrique Era presidente Ele privatizou Ele entregou A Vale do Rio Doce Por se não me engano 3 bilhões De reais Quando ela valia 93 E o que você acha O que ele ganha Com isso Olha Com a diferença De 90 bilhões De reais Dá para você pagar Propina para Presidente José Serra Toda essa turma Esses 23 milhões Aqui que o José Serra recebeu Isso aqui não é nada Comparado Com a grana Que esse povo recebe Quando você privatiza Uma empresa Como a Petrobras E daí O comentário Aqui da Carta Capital Diz o seguinte Tirar a Petrobras Do pré-sal É rifar o futuro Do país Isso por quê? Porque O dinheiro O lucro da Petrobras É destinado A pagar Por exemplo As contas de saúde E educação No Brasil E daí Você tirar Isso da Petrobras Tirar o pré-sal Da Petrobras Como a mídia tem colocado Tira a obrigatoriedade Da Petrobras De trabalhar no pré-sal E na verdade É o direito Da Petrobras Tudo eles mudam As palavras Para lavar a cabeça Das pessoas Tirando o direito Então a Petrobras Deixa de lucrar E menos dinheiro É destinado A saúde E educação Adivinha que eles fortalecem Os planos de saúde privados E as escolas privadas Como se a única solução Como se não fosse necessário O governo É uma tendência De certa forma A um anarquismo Sem governo Não precisa de governo Para nada Tudo funciona Na base Do neoliberalismo Bom Tudo isso É justificado Então Pela tal Da crise É a crise É por culpa da crise É culpa da Dilma É culpa do Lula É culpa de todo mundo Só tem um detalhe Só tem um detalhe pessoal Antes de vocês Acreditarem Na crise Seria interessante Dar uma olhada Nessa crise E aí vem a grande surpresa Aqui no final do vídeo Notícia do dia 20 de junho De 2016 Balança comercial Tem superávit De 974 milhões Na semana passada Em junho Superávit Soma 2,3 bilhões De dólares E em 2016 22 bilhões De dólares Então só no mês de junho Foi 2,3 bilhões E em todo o ano De 2016 22 bilhões Mercado estima Superávit comercial De 50 bilhões Esse ano De 2016 Essa é a crise Que eles estão falando Por causa dessa crise Quer dizer Superávit O Brasil está ganhando dinheiro A sua balança comercial Está ganhando dinheiro E mesmo assim Eles estão querendo Derrubados com tudo Em nome de crise Vamos ver aqui FMI melhora a previsão Do PIB Para PIB brasileiro Em 2016 E 2017 Notícia aqui do Portal Brasil Essa notícia aqui Pessoal Está na Globo 20 de junho Mas ela fica escondida Para que você não veja O mais importante agora É dar É dar ênfase As notícias ruins Que é para dizer Que realmente O país está fundado Em crise Para que Essa por exemplo Essa reforma Da lei trabalhista Tirar o direito Dos trabalhadores Privatizar Aumentar o déficit fiscal Para que tudo isso Seja justificável Então ele só pode fazer isso Enquanto ele dizer Que o país Está na mais absoluta merda Está em crise E quando a gente Vai pesquisar Essa crise A gente percebe Que ela não é verdade É mentira Não é essa crise Toda que eles estão falando Só que eles Continuam argumentando E aí o FMI Vem aqui E diz que melhora A previsão Para 2016 O FMI Também não vai Fazer isso Simplesmente Porque Ah gostou Do Temer Não Ele Ele vê Estuda A projeção do país E depois ele faz A sua projeção O FMI Fez o primeiro movimento De alta Antes a expectativa Era que eu registrasse Uma recessão De 3,8 Agora passou Para 3,3 Isso em 2016 E aqui em 2017 Ele fala o seguinte Para o próximo ano A expectativa Também melhorou Até então O fundo acreditava Que não haveria crescimento Ou seja Taxa de expansão Do produto interno Bruto seria zero Agora a previsão É de alta De 0,5% Se você quiser Ver mais uma coisa Você pode digitar Aqui no Google PIB Brasileiro E você vai ver Que o PIB brasileiro Aparece aqui Sempre crescente O PIB está crescendo Aqui Foi justamente Aqui no tempo Vamos explorar Isso aqui um pouco mais Vamos clicar aqui Explorar um pouco mais E a gente vai ver Dados do Banco Mundial Isso aqui é do Google Mas é dados do Banco Mundial Então você vai ver Bem aqui Essa queda Justamente Olha em 94 Aqui ó Cresceu E quando chegou Bem aqui 94 Até 2002 Adivinha quem estava No país aqui Nesse tempo Que o PIB Decresceu Assim dessa forma Eu não vou nem falar Eu vou digitar No Google Para você entender A gravidade da coisa Então vamos lá Vamos ver quem estava No Brasil De 90 Aqui ó 96 Até 2002 Vamos clicar aqui Numa nova aba Aqui ó Presidente Brasil 1996 2002 Vamos ver quem era Fernando Henrique Cadoso Fernando Henrique Cadoso Tinha exatamente Essa política Privatizar Diminuir o direito Trabalhador Aumentar o déficit fiscal Aí ele chegava lá No FMI Pedindo dinheiro emprestado Ele só arrombou O Brasil Tem muita gente Que diz assim Ah mas ele estabilizou Criou o Real Sim criou o Real E depois arrombou Meteu o Brasil Cada vez mais em dívida A mesma política Que o Fernando Henrique fez Está sendo repetida Aqui pelo Michel Temer É a política Da privatização Redução do direito Trabalhador Certo Desestabilidade E pedir dinheiro emprestado Daqui a pouco Se o Temer Continua com essa Política que ele está fazendo Aí sim O Brasil Quem sabe Volta a ter que pedir Dinheiro emprestado Para o FMI Infelizmente A gente está indo Em 2002 Até 2012 O Brasil teve um Crescimento extraordinário Do PIB Você vê aqui 2002 até 2012 Extraordinário Comparado aqui Com todos os anos anteriores Olha como era o crescimento Do PIB no Brasil antes Bem fraquinho Crescimento fraquinho Crescimento medíocre Foi somente no ano de 2002 A 2012 Que o Brasil Pagou o FMI Que o Brasil Teve dinheiro Gerou emprego e renda O Brasil foi um Digamos assim Quase que um milagre Econômico Saindo aqui De uma média De 500 bilhões De PIB Abaixo de 500 bilhões Aqui ó 500 bilhões Foi quando começou 2012 E foi para Cinco vezes mais 2,5 trilhões Vamos ver quem era o Presidente do Brasil De 2002 2002 Até 2014 Aqui não vai aparecer Porque ele foi Até 2010 Opa A gente está errado 2010 Eleição Vamos ver aqui Na página do Wikipédia Então foi aqui O Lula Lula Foi de Deixa eu ver aqui Vamos ver Entrei aqui Nesse outro site Aqui Para ver logo Os presidentes Então você vai ver Aqui Vamos ver lá Por último Os últimos 2002 Até 2006 Lula 2002 Até 2006 Não sei que está errado Ele foi de 2002 Até 2014 Que foi o governo Do PT Sendo que o Lula Ficou até 2010 Que é esse período Aqui que não está Mostrando 2002 Até 2010 Aí você olha aqui O crescimento Do PIB 2002 Até 2010 Bem aqui Só cresceu O PIB do Brasil Só cresceu Foi justamente Um momento Em que o Brasil Pagou as suas dívidas Teve um crescimento Extraordinário Cresceu o emprego O otimismo Foi lá para cima Enfim Melhorou bastante As contas do Brasil Embora hoje O Lula Esteja sendo crucificado Porque quem está No governo Tem que crucificar Mesmo o Lula E daí a gente Tem visto Em 2012 Quando foi Os erros Começaram Viam os erros Da política econômica Crise mundial Petróleo Não sei o que E daí começou A baixar Isso aqui Infelizmente Ele não está mostrando Aqui em 2015 Quando a Dilma Também fez alguns erros Mas o fato é que Essa política De vender tudo Entregar tudo Ela sempre levou O Brasil Para baixo Levou o Brasil Para baixo É isso que você tem que ver Eu acho que É uma situação Muito séria Que o Brasil Precisa entender Ao que tudo indica Nós estamos realmente Vendo a pregação A exaltação Da crise Mesmo os números Não mostrando crise Ainda não estão mostrando crise Porque depois que você Acabar com a máquina pública Aí sim o negócio Começa a desandar E daí fica um pouco Mais complicado Para recuperar Fica à vontade Para deixar o seu comentário Lembrando que aqui A gente não tem censura Fico aí Ansioso Pelo seu comentário Os especialistas De plantão Em economia Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau